Olha esse peixe, que grande! Nem sei que peixe é esse! Olha! Olha lá! Estranho! Oi, Felipe! Bem, será que tá um tubarão? Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui no quarto da Júlia pra mostrar pra vocês fazendo a mala dela, né? Separando as coisas que ela vai levar. Eu fiz as minhas, né? Separei as minhas coisas e muitas meninas pediram pra eu mostrar o que a Júlia ia levar, mas pediram pra Júlia mostrar. Só que ontem eu saí... A Júlia estuda de manhã tem dias que ela estuda o dia inteiro mas ontem ela estudou até uma hora da tarde e eu tinha a unha marcada e tinha dentista na parte da tarde. Então, quer dizer, na hora que eu estava em casa ela estava na escola e na hora que ela estava em casa eu estava fora. Então, não deu. Eu só pedi a ela que separasse tudo que ela queria levar ontem à tarde, enquanto eu não ia estar em casa pra hoje de manhã eu arrumar tudo porque nós vamos pegar ela na escola daqui a pouco e de lá nós vamos pra Arraial. Então, ela separou tudo que ela queria levar e tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Infelizmente, não tem como ela mostrar porque os nossos horários não bateram ontem e hoje ela está na escola. Vou sentar aqui que fica mais fácil. Olha, ela separou aqui nesse saquinho ela separou calcinha e sutiã tá no mesmo saquinho igual o meu. Aí ela separou um vestidinho pra gente sair, né? Um dia só que é o aniversário do Guto ela separou um vestido e ela vai colocar com uma sapatilha preta mas ela já até foi com a sapatilha pra escola hoje pra não ter que levar, né? Um monte de sapato. E ela separou um casaco também não sei, com certeza não vai usar mas é melhor prevenir. Aí separou aqui várias bermudas a maioria das bermudas são jeans tirando algumas aqui duas que eu vou mostrar essa daqui ela comprou, né? Aquela que a gente mostrou no vídeo aí acho que essa daqui também aí tem outra jeans aqui tem essa aqui que é preta outra jeans outra jeans o branquinho que a gente mostrou em vídeo também e esse aqui que eu comprei pra ela outro dia achei que ela não fosse gostar mas ela gostou que é laranja ela não gosta muito de roupas assim de cor, né? colorida aí comprei esse shortinho aqui ela não faz como eu, né? de separar os pares, né? a bermuda com a blusa ela disse que qualquer uma que ela colocar tá bom então ela já separou aqui também as blusas separou essa listradinha aqui tem uma preta tem essa aqui tem blusa cinza tem outra preta no calor dessa ela tá levando duas blusas pretas uma camisetinha outra camiseta e outra camiseta então as roupas que ela vai levar é essa mas essa que ela vai usar no dia que a gente sair à noite separou de saída de praia essa rosinha aqui que na verdade era de manga comprida só que tava ficando apertada isso aqui é de tamanho P aí tava ficando apertada ela falou que ela não conseguia se mexer levantar o braço porque tava travando muito tava ficando apertada a manga aí a minha sogra foi cortou fora a manga e fez esse acabamentozinho e agora ficou uma saída de praia assim sem manga separou essa outra aqui também que ela já usa sempre que eu comprei também na C&A pra ela e ontem eu comprei essa daqui pra ela paguei 15 reais gente vocês acreditam? 15 reais nessa saída de praia aqui que ela é toda furadinha parece uma rede de pesca ela gostou na verdade eu tinha comprado pra mim né mas aí ela gostou eu dei pra ela e tá levando esta canga aqui já tem uma lá na minha junto com as minhas coisas né que eu já separei pra ela mais uma e tá levando essa daqui também de biquínis ela separou alguns aqui separou este aqui rosinha que a calcinha é rosa e o sutiã é de coraçãozinho separou este aqui todo liso com a calcinha branca o sutiã azul este aqui que é calcinha preta e sutiã é rosa de bolinha preta esse aqui marrom que é todo meio não sei que estampa é essa aqui não aí a calcinha é diferente é assim ó tem umas cordinhas pra amarrar do lado marrom separou um vermelhinho que é vermelho e verde com a calcinha vermelha e separou também este aqui que a calcinha é preta e o sutiã é assim de bojo assim ó tomara que caia vou até falar com ela pra pegar a cordinha porque ele vem com uma cordinha pra você prender aqui no meio e amarrar no pescoço pra hora que você for entrar no marco e entrar no marco um biquíni desse você volta com ele aqui então é melhor prevenir né e separou um óculos que é esse aqui da tommy óculos velhinho ela nunca quer comprar óculos quando eu mostro ela ela nunca gosta aí tá sempre com esse aqui então vai levar um óculos e separou dois livros que ela está lendo porque os dois estão marcados aqui um é 365 dias extraordinários e o outro é o da Demi Lovato que eu acho que ela já leu e tá lendo de novo né peguei dois chinelos pra ela esse rosa que eu acabei lavando né que tava imundo peguei esse rosinha que a gente comprou lá em Arraial em Janeiro porque o chinelo dela tava machucando que ela levou e lavei também esse daqui da Coca-Cola aí faltou só pegar um saquinho pra colocar esses chinelos e eu acho que é só isso tem o remédio dela que ela tá levando também mas acho que já tá na mochila o remédio que ela tá tomando né o antibiótico e se tiver mais alguma coisa eu tô até estranhando que não tem computador só espero que ela tenha levado tudo isso na mochila né computador não mas o carregador de celular né vamos ver eu separei também as maquiagens que eu vou levar tá tudo aqui dentro maquiagem e pincel tem pouquinha coisa eu não vou levar muita coisa porque a gente não vai sair então não precisa né ficar enchendo de coisa de maquiagem levando um monte de coisa só pra fazer volume então eu coloquei tudo aqui e já estou separando os meus eletrônicos né meus equipamentos minha câmera bateria cabo essas coisas todas tô separando pra daqui a pouco começar a colocar tudo dentro da mala o Guto saiu cedo foi levar o Spike pra tomar banho e eu fiquei aqui arrumando as coisas né que a gente vai levar acho que ele chegou agora que eu tô escutando o barulho do carro tô acabando de guardar as coisas vou descer agora a mala já tá aqui ó mara olha só que bonito olha só o pirata ô pirata você já tá pronto pro bloco tá tá nego e essa fantasia aí deixa eu ver deixa eu ver essa fantasia aí que bonita que bonito isso aí ó não quer tirar não ela não vai tirar minha fantasia não que eu já tô bonito bom já pegamos a Julia na escola saímos de casa era meio dia e pouco pra pegar a Julia na escola porque o Guto falou que ela saia meio dia e cinquenta aí chegamos na escola liguei pra ela falei Julia tô te esperando aqui no estacionamento aí a Julia como assim eu saio um e cinquenta e era meio dia e cinquenta a gente tava já no estacionamento na escola é hora de verão aí o Guto aí o Guto olhou no relógio tá muito ansioso foi foi lá na secretaria conversou lá com a coordenadora e pediu pra liberar ela uma hora antes aí eles liberaram a gente passou comprou um lanche pra ela né pra poder lanchar a gente também já lanchou aqui no carro e agora estamos indo ela tá comendo nuggets nuggets, batata preta e refrigerante mas aí agora a gente tá na estrada e estamos indo pra Arraial e vou tentar mostrar alguma coisa se tiver alguma coisa interessante no caminho pra mostrar pra vocês né aí eu vou mostrando porque tem buraco ó dá pra ver a câmera balançando é que tem muito buraco mas se tiver alguma coisa de interessante eu mostro pra vocês bom pessoal paramos aqui no posto do Oasis o carro tava dando um probleminha aqui ó o mecânico aqui resolveu o problema a gente acha né o carro tava parando do nada sei lá não entendo nada de carro né só vi que tava parando teve que desligar o ar-condicionado desse calor que beleza né a gente parou no posto ali tinha um mecânico aí a gente abriu o capô pra olhar aí diz o Guto que tava solto ali um negócio de jogar ar pro motor não sei o que que eu não entendo nada aí prendeu lá a peça no lugar a gente parou aqui pra completar o tanque é então porque tava solto aí completar o tanque botar uma gasolina mais potente pra ver se ajuda né Spike coitado tá com tanto calor olha como que ele tá Nego o Spike olha o que que tá fazendo o barulho ele tá esbaforido ei Nego esbaforido oi Nego o que que foi o que que foi olha o tamanho da língua pra fora mas que língua é essa pra fora aí que língua toda é essa aí pra fora coitado ele tá morrendo de calor e tá assim nessa agonia aí agora a gente tá esperando só acabar de abaixar assim aqui pra gente ir embora né porque já tá faltando um pouquinho que isso filho do oásis pra lá eu acho que é mais uma hora meia hora não sei a Júlia que sabe né que sou inteligente não sei mas não é muito daqui pra lá não é tão longe então vamos rezar pra correr tudo bem né então bora lá aventuras de carnaval nossa primeira aventura de carnaval êêêêê hora a hora nossa primeira aventura de carnaval é carro morrendo ainda bem que foi o carro cheguei arraial do cabo cheguei oi praia tô chegando entre mortos e feridos salvaram-se todos chegamos o problema do carro parecia ser só aquele coisinha solta lá mesmo que o Guto descobriu já subimos com tudo ficou claro ali né já subimos com tudo já botei as coisas aqui no quarto eu chego primeiro eu coloco tudo num quarto só nesse quarto aqui ó todas as bagunças malas boto tudo aqui que aí daqui eu vou direcionando pra cada coisa pro seu lugar já a Júlia já abriu todas as portas pra ventilar aí tem que forrar tudo tá bom que tá tudo limpinho né nós tivemos aqui em janeiro até o final de janeiro então tá tudo limpo não precisa limpar nada graças a Deus que em janeiro eu passei dois dias só limpando né aí já liguei a geladeira o que vocês estão apagando? ó não tem luz aí no freezer não? não achei que tivesse luz no freezer também então já tá já estamos guardando tudo e é isso agora começa mais uma sessão de vlogs de arraial pra vocês ó tô aqui falando com a Júlia aquela menina ali ó tá falando comigo aquela Júlia ali eu adoro falar né né Spike? e o Spike que tá aqui também ó tô falando com ela aqui a diferença de hoje pra na semana do carnaval que já é sábado né amanhã já começa olha esse prédio aqui quantas janelas tem acesas ali? uma aqui acesa amanhã eu vou filmar pra vocês pra vocês verem quantas janelas já vão ter acesas tá tudo escuro aqui daqui a pouco tá tudo passa dois dias tá tudo iluminado olha gente os prédios não tem quase luz nenhuma tudo escuro tudo escuro ó claro que tem mais luz acesa mas das pessoas que moram né os prédios mesmo não tem luz nenhuma não tem ninguém aí daqui a pouco vocês vão ver quando começam a chegar as pessoas fica tudo lotado bom hoje como a gente chegou não dava tempo de fazer muita coisa já a janta vai ser arroz branco já botei aqui já tá pronto o arroz branco frango a passarinha aqui atrás e batata frita e talvez eu faça uma saladinha de tomate alguma coisa assim porque tudo rápido porque a gente chegou cansado não queria sair agora amanhã a gente vai à praia de manhã eles devem comer por lá tô cheio de areia fui lá na padaria fiz uma ventania tô cheio de areia aí mas amanhã a gente vai à praia de manhã e depois pra janta eu vou fazer feijão branco já está de molho aqui o feijão as carnes salgadas já botei tudo aqui de molho pra fazer amanhã porque tem que deixar de molho o feijão perinchar e a carne e a carne pra ir perdendo todo o sal né eu tava comentando com o meu pai pra gente invadir mas ele não quis ele falou vai lá vai lá eu tô falando do feijão branco que eu vou fazer amanhã ela não gosta muito de feijão branco é um problema dela que eu adoro feijão branco eu adoro então é isso eu fiz o arroz tava falando que fez o arroz mas não vigia eu que vim aqui vigiar mentira eu não deixava esqueceu de esquentar a água pra botar no arroz hoje eu também ah bom quem fez foi eu você que falou que foi você eu não falei nada que fez o que eu fiz ó tá vendo aqui já tem o arroz branco esse povo chato né mas aí até me perdi no que eu tava falando é isso amanhã eu vou fazer o feijão branco e é isso acabou olha os pais que quer falar também a família inteira quer se manifestar nesse arroz é filho você bebeu água bom dia hoje é sexta-feira o dia está lindo olha que céu azul que céu azul vocês estão gostando de ver o céu? acho que sim né está muito lindo agora sim vamos pra praia agora são sete e alguma coisa sete e meia vamos cedo porque tudo indica que está chegando uma frente fria né pra manhã eu não sei então vamos aproveitar hoje que o dia está lindo e pode ser que final de semana chova né bom chegamos na praia já me assustei logo de cara com uma pessoa fantasiada gente deixa eu ver não estou conseguindo ver uma pessoa fantasiada vou mostrar pra vocês falei o que é isso? a pessoa vem fantasiada pra praia como assim gente? Julia você viria fantasiada pra praia? não eu ia comprar um maiô da mulher maravilha eu vim mas eu ia ficar com vergonha de ficar perto de mim na praia eu ia fingir que nem te conheço quem é essa louca? tudo bem que é carnaval né gente mas a pessoa está com uma asa de borboleta com uma máscara na praia que bom né gente olha a pessoa está com uma máscara na cara pra ver o que né tudo bem né olha a praia que linda está vazia ainda gente são 8 horas da manhã e a praia ainda está vazia mas já tem gente na água já tem um barquinho entrando ali pra ir jogar a rede eu acho né e olha o sol eles estão puxando a rede e os peixes estão pulando pra fora da rede gente coisa incrível deixa eu dar um zoom aqui ver se eu consigo pegar pra vocês verem como que eles estão pulando pra fora da rede olha só não sei se vocês estão conseguindo ver os peixes pulando pra fora da rede acho que a Dori está lá o Nemo mandando nadar pra baixo aquela coisa sabe estou se salvando ainda gente é muito incrível como que eles pulam eu sei que eu já mostrei puxando a rede mas isso aqui é sempre uma sensação na praia gente porque tem sempre pessoas de outros lugares que não sabem nunca viram então ficam todos assim estão todas assim algumas ajudam tem até mulher ali ajudando a puxar que é uma coisa muito legal tomara que venha alguma coisa de interessante na rede pra mostrar pra vocês de novo olha esse peixe que grande nem sei que peixe é esse olha lá olha esse peixe gente que estranho gente será que isso é um tubarão? gente parece uma mistura de arraia com tubarão um bicho esquisito olha só como que é esquisito ele tem a parte da frente parece uma arraia e a parte de trás parece um tubarão veio um pouquinho dessa vez muito pequenininho que venha olha o tumulto que fica das pessoas querendo ver dessa vez nem veio muita coisa veio um pouquinho peixe mas fica mó tumulto ruim que vem muito peixinho pequenininho que não pode fazer nada ai jogaram agora lá na água tadinho uma arraia as pessoas querem ver novidade pra muita gente voltamos da praia não gravei muito lá na água porque tava água até que tava boa não tava gelada nem quente tava boa e tá calmo o mar tá calmo mas eu não filmei porque é sempre a mesma coisa a Julia não tava querendo entrar na água então eu falei ah eu sozinha lá não tinha nem graça de filmar mas a praia tava boa a gente veio embora cedo porque a gente chega cedo né nós fomos os primeiros quase a chegar pelo menos no quiosque onde a gente tava nós fomos os primeiros aí a gente veio embora cedo agora vou fazer um almoço almoço não na verdade vou começar a preparar a gente porque a gente já comeu besteirinha lá na praia aí nem tô com fome Julia desceu com o Spike é a Julia saindo agora ali com o Spike levando o Spike pra passear ou o Spike tá levando a Julia pra passear vai saber quem tá levando quem vai ela e eu vou agora encerrar esse vlog pra vocês e amanhã a gente não deve ir à praia que amanhã é sábado eu vou na feira comprar umas frutinhas pra deixar aqui e no domingo nós vamos então é isso beijos e até o próximo e no domingo nós vamos e no domingo nós vamos Obrigado.